Não suportou a distância dos gramados, campeão colorado da Libertadores tem sucessão inesperada na carreira. Se você é torcedor do Colorado e não quer perder o desenrolar desta informação que chegou no Inter, se inscreva no canal porque eu estou acompanhando toda esta novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. O Clube do Povo na campanha de 2006 que diga de passagem, uma das mais marcantes da história do Internacional depois do Mundial. Uma peça daquela época atuou em diversas partidas na campanha do título continental. Depois do Internacional, teve passagens por alguns clubes estrangeiros. De volta ao Brasil, atuou no clube de sua cidade, chegou a jogar com o filho Nicolas até abril de 2023, decidiu se aposentar e trabalhou na diretoria do clube. Para não perder as últimas notícias do Internacional em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Trata-se de Márcio Mossoró, foi técnico do Potiguar, e dirigiu o time em cinco partidas, ganhou o Duí Guatu e Souza no Nogueirão, não teve êxito jogando contra o Pacajus e o Campinense fora de casa e levou para o histórico empate com o Campinense em Mossoró. Porém, resolveu parar em junho deste ano, encerrando o trabalho pelo clube. Atualmente, com 40 anos de idade, Mossoró decidiu voltar para ativa aos gramados e assinou com o Mossoró Esporte Clube para atuar na disputa da segunda divisão do campeonato Potiguar. Com previsão para começar a disputa em outubro, o jogador já deu andamento nos treinamentos junto com o elenco. Torcedor colorado, na sua opinião Mossoró foi craque no Inter? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião é muito importante para o maior do Sul. Se inscreva no canal pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades dessa informação.